O prefeito Maurício, prefeito de Ouro Fino, nós acabamos de assinar um decreto restringindo as atividades do comércio aqui em Ouro Fino, fechando as lojas. Nós vamos deixar aberto somente supermercados, farmácias e outros estabelecimentos essenciais. Por exemplo, as agropecuárias serão que funcionar, porque ali tem medicamento e tem alimentação dos animais, então não pode fechar. As oficinas mecânicas terão que funcionar. Se, por exemplo, uma ambulância quebra, um carro essencial quebra, nós precisamos de oficina mecânica. As casas de material de construção só entrega. Você liga lá, pede o cimento, pede o areia, pede a brita, eles vão entregar. Então não precisa realmente ficar aberta para vender outras coisas mais supérfluas, mas os produtos básicos terão que ser entregues. Os restaurantes só delivery entregue em casa. Então são essas exceções que nós temos que ter quando a gente fala de fechar o comércio, que precisam ser observadas. Porque realmente nós temos que priorizar a saúde, evitando o avanço dessa epidemia de coronavírus. Graças a Deus, como eu já disse, não temos nenhum caso aqui em Ouro Fino e nem na região. Mas nós temos que fazer a prevenção. Então a gente pede mais uma vez que as pessoas fiquem em casa isoladas. Não adianta você fechar comércio, proibir todos os eventos e as pessoas ficarem para a rua, passeando, indo a festividades, indo a banco de maneira aglomerada. Então é preciso que as pessoas atendam, fiquem em casa realmente, em quarentena. E assim eu acho que vai ajudar bastante, porque todo o comércio então deverá ficar fechado, com exceção, como volto a dizer, dos supermercados e das farmácias. Eu aproveito então para dizer que nós estamos prorrogando a taxa de alvará, que venceria agora no final de março, para o final de maio. São dois meses depois. Os comerciantes já estão sufocados, com tanto aperto, mas esse problema aí, situação financeira é delicada para todos. Então o alvará vai ficar prorrogado até o final de maio. Neste caso então, os comerciantes não precisam vir aqui no nosso departamento para evitar realmente as aglomerações. Nós poderemos enviá-las por internet, via online. Então todos podem ficar tranquilos. Os alvarás então ficaram prorrogados para o final de maio. Se Deus quiser até lá, essa onda de coronavírus já passou e já tranquilizou a todos nós. Informação, música, música e entretenimento. Difusora Urupino. Sua melhor sintonia. Sua melhor Obrigado.